Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Henrique, Kazen de Química, da Rede Cromos de Ensino. Estou aqui para resolver a questão 130 da prova amarela com vocês, ok? Então não esqueçam de curtir, deixar o like e reproduzir esse vídeo aí o máximo possível, beleza? Então essa questão ela diz o seguinte, ó, com base nos testes realizados em ratos, conclui-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos nitrogenados, como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos. Em qual órgão esse processo será iniciado? Então, o que essa questão ela está querendo dizer com você? Ela está falando que os nitritos de sódio, que é um conservante, é um salmúndio utilizado em alimentos, ele reage com o ácido clorídrico presente no estômago. Então, o que você precisava saber para essa ideia? Que o ácido clorídrico é o principal ácido do nosso estômago, é o nosso suco gástrico, é ali que acontecem as reações com algumas enzimas que vão proporcionar a reação com nitrito de sódio, formando o ácido nitroso. Esse ácido nitroso vai reagir com aminas, que tem características básicas, formando os compostos aí que são cancerígenos. Então, o que essa questão ela precisava saber? Ela estava perguntando aqui, ela deu uma informação importante, ela falou sobre o ácido clorídrico, né, que é o principal ácido presente aonde? No estômago. Então, aonde que vai começar essa reação? A reação, né, começa, esse processo começa no estômago, ok? Então, a resposta correta é a letra E de estômago. É lá que está presente o ácido clorídrico, aonde começa a reação, tudo bem? Então, está aí, pessoal, mais uma questãozinha para vocês. Não esqueçam de deixar o like, curtir, se inscreva no canal, ok? Então, até mais e até a próxima.